E aí, já parou pra fazer o Time Out hoje? O Time Out é uma proposta de se recolher para rezar pelo Mundo Unido. Depois da Primeira Guerra do Golfo em 1991, que era a Lube que lançou essa ideia. E nós, Jovens por Mundo Unido e o Movimento dos Folgares do Mundo Inteiro, abraçamos essa ideia de fazer esse pedido a Deus. Cada país, no mesmo fuso horário, faz um momento de silêncio e oração pela paz. E aqui no Brasil, nós fazemos isso todos os dias ao meio-dia. E eu queria chamar você também pra participar desse momento com a gente. E aí, bora?